A receita de hoje é um cuscuz recheado super delicioso. Se você quiser aprender, fica até o fim desse vídeo, que hoje a receita está maravilhosa. Nós vamos precisar de uma xícara de flocão, adicione um pouco de sal, vamos hidratar o nosso flocão. Você vai pegar isso aqui e vai misturar isso tudo muito bem. Deixar descansar por 10 minutos e já já a gente volta para continuar o nosso cuscuz. Vamos colocar a nossa cuscuzera aqui, pincel de manteiga e vai passar aqui. É muito fácil montar ela, é só fazer isso aqui, não tem segredo. Você vai colocar aqui uma colher, mais outra. Faz uma camada boa para poder colocar o recheio. A costela desfiada que sobrou do almoço, nós vamos adicionar um pouco aqui. Isso aqui dá um diferencial no sabor do nosso cuscuz recheado. Duas colheres de requeijão. Uma fatia de queijo. Vou cortar esse queijo assim, para facilitar. Vamos adicionar o restante da nossa massa. E para finalizar, nós vamos colocar a tampa do nosso cuscuz. E vamos deixar cozinhando por aproximadamente aqui 10 minutos, tá bom? Enquanto o nosso cuscuz está aqui no fogo, eu quero mandar um abraço para o Anso, lá de João Pessoa. O dono do Baú da Diga. Valeu, Anso! Quero mandar um abraço também para a Lúcia Nunes, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Maria Leonica, Lúcia Rio Grande do Sul. Se você quiser que eu mande um abraço para você, deixe aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Quem sabe você é o próximo. Nosso cuscuz já está pronto. Agora eu vou colocar aqui para o lado. Nós vamos colocar ele aqui nesse lado. Esperar se deu certo o nosso cuscuz. Olha só. Eita, que beleza, hein pessoal? Olha isso. Como eu gosto de bastante queijo, então eu vou derreter três fatias e jogar em cima do meu cuscuz para depois a gente poder comer. O queijo você vai jogar aqui em cima, olha só. Olha que beleza. Olha que delícia. Agora é a hora da prova, hein? Vamos aqui experimentar nosso cuscuz. Olha isso. Nosso cuscuz recheado. Está muito bom isso aqui. O cheiro está maravilhoso. Vamos experimentar aqui, ver se deu certo. Vamos ver se deu certo. Pode fazer que dá certo. Pode fazer. Vamos pegar mais um pedaço porque está bom demais. Quem gosta aí, pessoal? Cuscuz recheado. Olha só que delícia. Olha só. Hum, bom demais, ó. Quer um pedaço? Sim, quero. Daqui a pouco. Pessoal, a receita de hoje é essa. Eu espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.